Olá amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Machado Esporte ao vivo para todo o Litoral Paulista. Ao vivo também pela internet para o Brasil e o mundo inteiro. Hoje, sexta-feira, saiu o sorteio da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho você vai saber quem enfrenta quem e quem jogará em casa a primeira partida e depois fora no segundo confronto. Ontem o Santos dominou o Atlético de Goiás, avançou na Copa do Brasil. E agora enfrenta o Vasco da Gama. Esse é o adversário do Peixe, sorteio realizado há poucos instantes na sede da CBF no Rio de Janeiro. Lembrando que o Santos enfrentará o Vasco quarta-feira na Vila e depois o jogo da volta em São Januário. Carilli, técnico do Corinthians, testa a mudança no time para a grande final contra o São Paulo Futebol Clube. Mas ainda não definiu a equipe, ainda há dúvidas para ele definir a equipe que enfrentará o São Paulo no primeiro jogo domingo no Morumbi. E o São Paulo Futebol Clube aposta na garotada, hein? O treino realmente muito secreto lá no Morumbi, o Cuca, o Wagner Mancini, mas a tendência é que o São Paulo exerça aí uma correria muito grande, porque o time do São Paulo tem muitos jogadores jovens e esse pode ser um dos grandes diferenciais do confronto contra o Corinthians. Velocidade e marcação são os pontos fortes que o São Paulo quer para a grande decisão. Bom, antes da gente pegar a batalha aqui dos nossos comentaristas, já já tem na tela os jogos, os confrontos da Copa do Brasil, eu quero lembrar a você que a Sky, a melhor TV por assinatura, vai dar ao nosso telespectador uma Sky pré-pago para quem acertar o campeão paulista de 2019. Não precisa colocar resultado nos dois confrontos, não. Basta dizer o seguinte, quem é o campeão? É o São Paulo ou é o Corinthians? Coloca o seu nome, o bairro, um telefone para contato. Mas isso você vai fazer no Facebook do Baixado Esporte TV. Entre no Facebook do Baixado Esporte TV e dê lá a sua opinião. Quem será o campeão paulista de 2019 e concorra a uma Sky pré-pago? Lembrando a você que está em casa nos acompanhando em Santos, São Vicente e Cubatão, que a Sky aqui na Baixada Santista, quem representa a Sky aqui é a Telecom. Então se você quer colocar a melhor TV por assinatura do Brasil na sua casa ou no seu estabelecimento comercial, ligue na Telecom 3307-2670. O pré-pago você paga R$ 179,00, a Sky fica sua, o aparelho é seu. E você faz a recarga de acordo com o seu interesse, que é futebol, filme, entretenimento. E quem comprar a Sky na Telecom por R$ 179,00, o pré-pago, ganha a instalação grátis e dois meses de recarga gratuita também, tá bom? Então ligue na Telecom 3307-2670. Deixa eu pegar uma boa tarde aqui do companheiro Guido Mortolomás, o nosso comentarista. Guido, na tela, depois do seu boa tarde para a galera. Jogos da Copa do Brasil, vamos lá. Saiu agora há pouco o sorteio na CBF. Eis os jogos. E o mando do campo já definido. Santos e Vasco da Gama, Chapecoense e Corinthians, Bahia e Londrina. Juventude enfrentará em casa o Bragantino do Belém do Pará ou Vila Nova, os dois ainda vão se enfrentar. E o Fluminense joga em casa com o Santa Cruz. Depois há o jogo reverso, né? O Corinthians vai achar a Pecó da primeira partida e depois decide ir na Arena do Corinthians. O Santos vai pegar o Vasco na Vila, depois decide em São Januário. Essa tabela foi ingrata para o Santos de Valclube ou você esperava isso, Guido? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, amigos do Baixar de Spato. Eu achei que foi ingrata, não só para o Santos. Para o Corinthians também foi ingrata, né? Você tem aí logo de cara uma equipe da primeira divisão. O Santos também com o jogo da primeira divisão. O Fluminense também da primeira divisão. Quer dizer, acabou você vendo alguns times aí, mamão, papai e com açúcar, pegando outro time e mamão, papai e com açúcar. Mas é o sorteio da Copa do Brasil, não tem chaveamento, quer dizer, não tem pote diferente, está todo mundo no mesmo pote e acabou acontecendo isso daí. Agora, Copa do Brasil é um campeonato brasileiro no mata-bata. Apenas isso, porque você enfrenta todos os jogos grandes clubes. Acontece agora com o Santos. O Santos passando pelo Vasco, aí começa a entrar os que estão fora da Libertadores, vai fazer a junção de todos os clubes, passa a ser um mini campeonato brasileiro no mata-bata. É isso que vai acontecer. E aí o Santos pegou uma equipe difícil, que é o Vasco da Gama, como o Corinthians também acabou pegando uma equipe, que é a Chapecoense. É uma equipe também complicada, já teve problemas, mas vamos ver o que acontece. O Santos engrenou depois da vitória de ontem, uma grande partida que o time fez na Vila, na reabertura da Vila, e nós vamos falar muito a respeito disso. Olha aqui, troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus. Não tem preço melhor, hein? Está congelado desde o ano passado. O Blanco tem duas lojas na Antônio Meric, e não é só pneu, não. Tem tudo para melhor revisão automotiva do seu carro. E olha só, o pneu Aro 13, R$ 169,00. O pneu Aro 14, R$ 199,00. Eu lembro a você que não é só pneus, tem tudo, amortecedores, freio, o que você precisar, escapamento, a melhor revisão automotiva, está no Blanco Pneus. A Lila Antônio Meric com duas lojas, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Meu caro Alessandro Nunes, Bortolomazzi, também está conosco nesta sexta-feira. E essa tabela agora do mata-mata, a Copa do Brasil? Lembrando que ontem, Alessandro, o Santos ganhou R$ 1,9 milhão, por ter avançado nesta terceira etapa da Copa do Brasil. É uma grana legal. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Edson, boa tarde, amigos do Baixado Esporte. Eu estava até procurando aqui na internet as finais dos campeonatos regionais, para a gente ver a situação da Chapecoense no campeonato de Santa Catarina. Porque o Guido disse que, para mim, o mais prejudicado nessa tabela foi o Santos. Porque o Santos é um clássico. Vasco e Santos. Santos e Vasco. É um clássico. É um clássico do futebol brasileiro. São duas equipes tradicionais. Com todo respeito à Chapecoense, mas você pegar o Vasco da gama numa mata-mata de campeonato brasileiro, um time que está na final do campeonato carioca, que foi campeão da Copa Guanabara e campeão da Taça Rio. Ou seja, para mim, a tabela do Santos foi mais ingrata do que a do Corinthians. Até estou tentando buscar aqui depois para a gente saber qual a classificação da Chapecoense, que não foi bem no campeonato brasileiro do ano passado, ficou ali na intermediária do campeonato brasileiro do ano passado. Mas a gente queria ver até como é que ela está no campeonato catarinense. Mas, para mim, o Santos foi o maior prejudicado nesse sorteio por pegar um time tradicional como o Vasco da gama. Ontem fez a lição de casa, daqui a pouco a gente vai falar um ótimo resultado. E gostei muito da remodelação da Vila Belmiro. A gente tem que falar a respeito disso, né? O que ficou, ficou bonita a Vila Belmiro, como foi aberta, a maneira como ficou o torcedor mais próximo ao gramado. Achei legal, achei um design legal para a Vila. É uma modernização que a Vila precisava passar, né? E também, no final do jogo, queria parabenizar aqui ao Departamento de Fisioterapia do Santos Futebol Clube, ao Avelino, que está lá comandando o Departamento de Fisioterapia do Santos Futebol Clube, porque ontem, ao final da partida, Jean Mota agradeceu a fisioterapia, porque Jean Mota estava praticamente vetado pelo Departamento Médico, né? E foi a fisioterapia, a fisioterapia acabou fazendo um trabalho muito bom, e ele falou, ó, consegui jogar, ainda sinto um pouco de dores, mas consegui jogar perfeitamente, parabéns ao pessoal da fisioterapia do Santos. Está vendo, gente? Em casa, tem gente boa que faz o trabalho. Não precisa se buscar profissional cubano, né, panamenho, como vocês queriam fazer. Em casa tem gente legal. Parabéns, Avelino, parabéns à fisioterapia do Santos. Só lembrando por informação que a Chapecoense fez a melhor segunda campanha na primeira fase, que vai jogar semifinal agora contra o Figueirense pelo Campeonato Catarinense. É, pedreira, cara. O Alessandro falou uma coisa aqui, a Chapecoense se jogar lá na Ilha da Condá, a gente sempre fala, joga lá, é fria, é fria. Eu acho que o Corinthians pegou um dos piores times da Copa do Brasil. Olha aqui, você vai nessa Páscoa comprar chocolate, então venha para Cacau Center, a melhor e mais completa loja do gênero em todo o litoral paulista. Meus amigos e minhas amigas, aproveite, venha para Cacau Center, tem todo tipo de chocolate, tudo, e você tem promoções imbatíveis. Olha aí, o leite condensado das marcas Italaque, R$ 2,79, o Piracanjuba, R$ 2,89. É promoção imperdível. Creme de leite Italaque, R$ 1,89. E a senhora que está nos acompanhando, a senhora conhece os preços, a senhora faz pesquisa, tal, esse preço não tem para ninguém. O Kit Kat, que é um chocolate saboroso, R$ 1,79. Olha aí para você comprar, presentear, dá para a garotada, para levar para a escola. Olha só, Prestige e outros chocolates, R$ 99, são preços arrasadores. Nessa Páscoa, não pense duas vezes, você pode ir em qualquer lugar, mas não deixe de passar na Cacau Center e fazer uma comparação de preços, porque você vai economizar e vai comprar tudo o que precisa. São mais de 40 mil itens lá na Cacau Center, que fica na Avenida Prefeito José Monteiro, em São Vicente, ali pertinho do Carrefour, não tem o que errar, tá bom? Cacau Center. O Guido Portolomazes, começa amanhã o campeonato paulista da segunda divisão, hein? É verdade. O Jabaquara amanhã vai estar em campo, hein? É verdade, o Jabaquara em campo, nós vamos ter aí as duas equipes da Baixada, a Sociedade Esportiva Guarujá, que é comandada pelo Axel, e o Jabaquara, que é comandada pelo Cacá, e também o Gilberto Costa, a dupla que comanda a equipe do Jabuca, início da segunda, infelizmente, o São Vicente está fora por problemas de estádio, que não teve condições de reformular o seu estádio, por isso fica de fora mais uma vez. Então, vamos acompanhar de perto esse campeonato da segunda divisão, mesmo porque ali, às vezes, são revelados jogadores pela idade, né? Que é a idade até 22 anos, você tem aí uma reformulação, e às vezes aparecem bons jogadores nessa divisão, e os clubes ficam de olho. Então, nós estaremos acompanhando o Jabaquara e também a Sociedade Esportiva Guarujá nessa competição. Tomara que os dois times possam fazer um bom trabalho. Deixa eu mandar um forte abraço para o Marcelo da Cacau Center, porque hoje ele falou, Guido, ele viria no programa hoje, falou, olha, eu quero agradecer a TV, o Baixar de Esporte, por tudo aquilo que vem fazendo em termos das promoções, na divulgação das promoções. Ele falou, Guido, está bombando a Cacau Center. Está, assim, aquele negócio que a procura dos produtos em promoção está espetacular. Então, minha amiga, meu amigo, você que quer comprar ovos de Páscoa ou vai fazer ou quer comprar produtos de chocolates, não perca tempo, porque a Cacau Center tem a maior promoção de produtos de chocolates. Você vai para lá, você vai encontrar de tudo. Então, um abraço, Marcelo, obrigado pela audiência. Bom, daqui a pouquinho vamos mostrar os preparativos do Jabaquara para estreia amanhã no Campeonato Paulista da segunda divisão. Leviro Cupo foi demitido do Atlético Mineiro e fala-se muito em ética. Agora, o Atlético tem interesse no treinador do Atlético do Paraná. O cara está empregado. E no Rogério Sene também. O time está trabalhando na Libertadores da América com o treinador e o Atlético fala, não, e é concorrente dele. O Atlético pode até rodar e já praticamente está eliminado. Mas, de qualquer maneira, quer tirar de um concorrente que está na Libertadores do seu treinador. Onde está a ética aí, né? Se é que existe ética no futebol. Eles querem tirar de quem mais, Alessandro? Estão falando e Rogério Sene também. Rogério Sene do Fortaleza. Fortaleza, primeira divisão também. Estão falando e Rogério Sene. Vem fazendo, né? Como é o nome do presidente do Atlético? É, do presidente... Eu não sei. Ô, cidadão, Sérgio Guedes está aqui, sobrando. Eu falei já várias vezes. Sérgio Guedes sobrando aqui na portuguesa agora, porque a portuguesa não vai disputar nada. Esse homem poderia fazer um brilhante trabalho no Atlético Mineiro. Com certeza. Tem a cara do Atlético Mineiro, Sérgio Guedes. Bom, está aí o galo, né? Com muitas, muitas crises internas e tem gente lá falando que vários jogadores serão cortados, serão demitidos antes do início do campeonato brasileiro. Olha, uma recomendação para quem está pensando em fazer uma decoração na sua casa, no seu apartamento ou até no seu escritório. Eu vou recomendar aqui a Casa Brasileira. É requinte e qualidade. Dá uma olhadinha nessas imagens aí. põe no ar. Olha, quero apresentar para vocês a Casa Brasileira Móveis Planejados do Grupo Unicasa do Rio Grande do Sul. É claro, um dos maiores do país e aqui em Santos. Bem aqui na Senadora Feijó, 766, esquina com a Cunha Moreira para que você possa deixar a sua casa linda, muito bem planejada. Se você procura um móvel diferenciado, altíssima qualidade, aqui na Casa Brasileira, você vai ter tudo à sua disposição. E o acabamento é impecável, a garantia nos móveis, as opções de cores. Bom, eu já mostrei esse showroom à parte aqui do piso térreo, mas vamos subir. Vamos primeiro aqui, deixa eu mostrar a escada. Ó, nós vamos subir. Vamos lá no piso superior para que eu possa mostrar um pouco mais do showroom que está incrível. Você está subindo junto comigo. Olha que bacana. Esse showroom incrível da Casa Brasileira Móveis Planejados. Ó, uma panorama aqui de cima para você ter uma ideia dessa loja incrível. Você tem aqui, ó, à sua disposição vários exemplos e acabamentos, cores, puxadores. Tem ambientes corporativos também que você pode fazer aí para a sua empresa. E é claro, tudo para a sua casa. Cozinhas lindas, ambientes incríveis. Olha aqui o quarto do casal com um belo de um guarda-roupa, maravilhoso. Esse armário com as portas dela em espelhos, são lindos. E é claro, o quarto team, né? Para a rapaziada mais jovem. Ou seja, Casa Brasileira, Móveis Planejados, tem o que você procura com qualidade, bom gosto, bom atendimento e grandes diferenciais. Venha para cá. Em Santos, Senador Feijó, 766, esquina com a Cunha Moreira e tem estacionamento à porta para a sua comodidade. Casa Brasileira. Vai pelo WhatsApp do nosso Baixado Esporte, 991-980320. Esse é o telefone do WhatsApp para você participar. Olha, curtinha a mensagem, uma pergunta, uma colocação com o seu nome, o bairro que você fala e aí mande a sua mensagem. Guido, já tem gente mandando mensagem para cá? Vamos ouvir então a mensagem e a pergunta do telespectador. Vamos lá. Boa tarde a todos. Guido, me responde uma coisa, se possível. Quando chega o 9, tem alguma novidade? E se me permite outra pergunta, o Santos ganha alguma coisa com a ida do Vitor Moelho para o São Paulo? Rodrigo, da Praia Grande, Santista Rocha. Abraço, Rodrigo, e a todos aí na Praia Grande. Responda primeiro o Vitor Bueno. Vitor Bueno, o Santos ganhou 2 milhões e 800 mil reais, porque o São Paulo tinha 10% do valor do preço do passe do Cueva. Como o Santos comprou Cueva por 28 milhões ou 27 milhões, o São Paulo teria direito a 10%. Então, esse dinheiro foi abatido nos 3 milhões que o São Paulo vai pagar pelo empréstimo. Ainda, o Santos vai receber 300 mil, 200 e poucos mil reais do São Paulo. Então, ficou definido isso, o empréstimo do Vitor Bueno por 3 milhões e o São Paulo pagando, abatendo desse recebimento que ele teria. Com relação ao Centro Avante, a diretoria está atrás porque o São Paulo está pegando no pé do presidente agora. Tanto é que ontem na entrevista coletiva que nós vamos ouvir daqui a pouco, ele fala isso. Se o Santos tivesse um Centro Avante e eu sempre joguei com um atacante de área, as coisas seriam diferentes. Então, a diretoria agora, meu amigo, tem que se coçar porque o homem quer o atacante. E outra coisa ainda a respeito da transação do Vitor Bueno, além do São Paulo ter abriu mão do que tinha para receber dos 10% do Cueva, ou o Vitor Bueno tinha 600 mil reais para receber do Santos. Ele também abriu mão. Então, somando 2 e 8 com 6 e 7, deu 3 milhões e 400 mil. Que não entrou em grana. Não entrou em grana. Abateu, né? Mas também deixou de sair do caixa ao veneiro. É, mas é um desconto, como diria o torcedor, que desconto, hein? Pelo Cueva, pelo amor de Deus, hein? Mas vamos lá. É, porque o Cueva o Santos vai ter que pagar. A partir do ano que vem, está no contrato que o Santos não pode devolver. Que legal. Comprou e devolve? Não, não, não tem nisso. Olha, ontem Vila Belmiro, legal, bonita, muito público e 3 a 0, mais 1 milhão e 900 mil reais nos caixas do clube. Vamos ver como é que foi a vitória do Peixe no pique do Baixado Esporte. Põe no ar, vamos lá. Guido e Alessandro, vocês acharam da vitória do Santos ontem e agora que vem é o Vasco, né? Na quarta-feira. Eu achei um jogo bom, eu achei que o Atlético Goianiense deu trabalho no primeiro tempo, na marcação muito forte, teve oportunidades como o Santos também, foi um jogo franco, muito embora a gente sentisse que o Atlético Goianiense queria mais marcar do que jogar, mas os contra-ataques da equipe de Goiás levaram perigo e o Santos continuou com aquele volume de jogo, né? A equipe chegando com muita vontade, a entrada do Rodrigo com o Soteldo pelo lado esquerdo e o Derlis pelo lado direito e o Rodrigo no meio e se enfiando pelos dois lados deixou a defesa do Atlético Goianiense preocupadíssima e o Santos acabou tirando proveito. O interessante do Santos é que o Santos não tem jogadores altos, né? Exceto os zagueiros, mas a jogada de bola parada do Santos é uma jogada muito bem ensaiada e muito bem trabalhada, né? Precisa dar um trabalho danado para a defesa adversária essas jogadas de bola aérea do Santos. O Santos joga muito pelas laterais e com muita bola cruzada. Por isso que o São Paulo hoje está pedindo um camisa 9, um homem de referência, né? Um cara que põe essa bola para dentro. Porque na hora que tiver esse cara eu acho que o Santos vai fazer muitos gols. Mas o Atlético deu trabalho, viu, Edson? Então, isso que eu queria te perguntar e perguntar para o Bido também. O Santos está jogando e todo mundo está elogiando a forma como o time tem se comportado em campo. Só que eu estou achando que está havendo aí um demasiado exagero. Olha o gol. O time, por exemplo, está ganhando de 1x0? É, vai em cima. Faz o segundo. Ok. 2x0. Mas não há necessidade com 2x0 no placar de se expor tanto para o adversário. Porque o adversário faz um 2x1 muda o contexto do jogo o aspecto psicológico também. Então, vocês não acham que essa ansiedade de querer fazer olha, eu quero eu estou insaciável fiz um, dois quero fazer três, quatro isso também não está sendo um certo exagero tem que dosar um pouquinho mais falar, pô, com 2x0 vamos segurar mais tocar mais a bola para que tanta velocidade para que se expor tanto o que vocês pensam a respeito disso? Eu vou lembrar aqui do técnico Bartolo o professor Bartolo fala sempre isso que às vezes essa volúpia de querer só ir para frente para frente para frente às vezes acaba esquecendo da defesa e isso aconteceu ontem quando o Santos estava 2x0 e o Atlético o Atlético Goianiense foi à frente e o Santos tomou duas bolas na trave né? Se uma dessas bolas na trave entra complica complica né? Complica porque o 2x1 era pênalti era pênalti não tem gol fora mais na Copa do Brasil era pênalti então você já imagina o que pode acontecer então tem determinadas horas da partida que tem que ter o equilíbrio mas o que eu acho gozado é que o Santos tem um time de marcação forte é gozado isso daí ou é a maneira como o time se comporta como pegou bem o Rodrigo hein? pegou bem como pegou bem bateu de primeira chapão ali agora o que eu acho que esse não é um problema esse daí deve ser um posicionamento do time porque você vê o Santos joga com uma linha de dois zagueiros com um enfiado no meio que é o caso do Alisson e forma três zagueiros ali então você libera os dois laterais tanto o Vitor Ferraz como o Jorge porque você tem uma marcação forte no meio você tem esse tripé aí que dá uma marcação e aí uma proteção para os laterais agora não bastasse isso você tem ainda a primeira bola na trave você tem ainda mas é uma jogada normal tá vendo que tava todo mundo recuado foi aqui um bom chute do jogador lá mas você tem ainda o Pituca e você tem o Geomota e o Carlos Sanches quer dizer você vê que o time do Santos é um time que marca né? você tem marcação mas o que o Edson o que o Edson quis dizer o que o Edson quis dizer é o seguinte é que o volume do Santos não para você pode ver tomou esse contra-ataque mas o Santos tá lá tá tentando fazer tá tentando fazer o terceiro, o quarto, o quinto ó mais uma né? quer dizer aí toma esses revés que uma bola dessa entra é pênalti aí segura o jogo vai pros pênaltis pra que sofrer? mas aí você não vai querer batizar o Santos e Corinthians né? é diferente porque a torcida não vai querer é diferente você jogar numa retranca e você administrar uma vantagem o Santos precisa chegar agora e ter inteligência ó 1x0 legal fazer o segundo 2x0 agora dosar com a bola no chão toca a bola espera o adversário pra se abrir mais meter um contra-ataque mas não é característica o time do Santos tem essa característica o time do Santos trabalha a bola na intermediária do jogador do adversário ele não trabalha a bola na linha atrás da bola trabalha na frente o Santos é o seguinte a gente tem que pensar o seguinte o objetivo final é você conquistar o ganhar algumas batalhas não significa que você vai vencer a guerra se você começar a se expor e dependendo do tipo de adversário que você enfrentar você vai ficar feliz e ao mesmo tempo triste porque feliz a gente joga pra frente bonito tá aí pega um adversário qualificado o time se abre demais vai lá tomar gol e fala é meu amigo mas por que o time se abre porque o time tem essa volúpia de querer fazer não mas me fala por onde o time se abre quatro eu acho que tudo tem um ponto de equilíbrio mas aonde o time se abre em todos os aspectos você viu que aquele contra-ataque você não está entendendo você não está entendendo a minha pergunta não está entendendo o time do Santos tem quatro volantes Edson sabe o que é quatro volantes o Santos joga com quatro volantes não joga com um volante nem dois joga com quatro aonde o time se expõe é falta de posicionamento é a maneira como o São Paulo e arma a equipe porque o Santos joga com quatro volantes joga com o Pituca Jean Mota que é volante também joga com o Carlos Sancho joga com o Alisson só que Pituca ontem como lateral e de novo fez isso com o Corinthians ele vai à frente ele é um armador agora a pergunta que não quer calar Jean Mota é um atacante o Carlos Sancho é atacante na verdade depois de uma bola desce só fica o Alisson lá atrás os laterais vão embora então se você está ganhando por um a zero tá bom vamos fazer o segundo faz o segundo Félix está com dois a zero no placar não vamos ficar retrancados mas vamos valorizar toque de bola mas quem tem que fazer isso eu sou o treinador não quem tem que fazer isso são os jogadores e meio são os jogadores e meio o Santos avança toda essa linha esse é o problema do Santos mas isso tudo eu acho que passa pela filosofia de jogo do treinador mas assim ele já falou que ele não vai mudar o estilo de jogo dele que ele vai jogar sempre como ele joga para frente ele gosta de jogar assim ele joga com com muita muito volume de jogo muita correria é o estilo do jogo do Sampaoli o Santos já tinha esse DNA e está se encaixando mais ainda com o Sampaoli agora enquanto estiver fazendo 3-4 lá na frente se tomar 2-3 atrás não tem problema porque você está ganhando o jogo você está fazendo 5 e está tomando 2 beleza o que não pode na hora que a bola não começar a entrar lá na frente e entrar como aconteceu com o Ituano então esse equilíbrio esse equilíbrio é que está faltando mas assim com o tempo eu acho que vai ter se o Santos eu vejo muita gente principalmente o pessoal um pouco mais antigo falar o Santos sempre foi assim tomava 2 lá atrás mas fazia 4-5 lá na frente é a característica do Santos essa e se isso estiver acontecendo beleza ok agora se não tem que ter o equilíbrio tem que ter esse equilíbrio que você está falando na hora de estar 2-3 segurar um pouco rodar mais rodar mais o jogo para não tomar tanto sufoco atrás bom, você pode participar do nosso Machado de Esporte mandando a sua pergunta também ou falando dando a sua opinião através do nosso WhatsApp daqui a pouco vamos ouvir o Sampaoli depois da vitória de ontem olha que deu um problema no celular traga aqui na Top Center a Top Center tem profissionais de alta capacidade eles têm certificado em tudo que você imagina eles conhecem tudo qualquer que seja a marca do seu celular e eles consertam o celular na hora na frente do cliente eles estão aqui há 9 anos no mesmo endereço da rua Oswaldo Cruz ao lado da porta principal da Unisanta o pessoal da Top Center também trabalha com energia solar alta tecnologia e detalhe mais importante horário de funcionamento eles têm todo tipo de acessório também viu capa, película carregadores o que você precisar o horário de funcionamento deles é de segunda a sexta-feira das 10h30 da manhã até 15h para as 11h da noite então qualquer lugar da Baixada que você esteja traga seu celular aqui na Top Center para arrumar você vai ver na imagem da tela a entrada principal da Unisanta à sua direita e a loja deles logo à esquerda da entrada principal aqui na Oswaldo Cruz Top Center quebrou o celular? traga eles arrumam uma pausa voltamos com São Paolo e mais Santos último ao clube vamos falar da final de domingo São Paulo e Corinthians primeira batalha e a estreia do Jabuca também não sai daí até já olha o final de semana está chegando e a boa pedida é você sabonhar aquele rodízio que delícia uma hora dessa falando rodízio churrascaria ponto dos motoristas na Praia Grande meus amigos são 50 anos de tradição é isso mesmo 50 anos de tradição e lá você vai ter o mais completo rodízio são mais de 20 tipos de carne e um magnífico buffet com pratos especiais uma grande variedade de saladas olha é maravilhoso e detalhe salão climatizado com capacidade para atender 220 pessoas música ao vivo toda sexta hoje tem sábado amanhã domingos e feriados também aberto de segunda a sexta-feira hoje por exemplo das 11 da manhã até 11 da noite amanhã sabadão das 11 da manhã até meia noite e no domingo das 11 da manhã até as 6 da tarde delivery também todos os dias das 11 às 4 da tarde o melhor rodízio da Baixada churrascaria ponto dos motoristas na Praia Grande você que ainda não foi vá você vai saborear o melhor rodízio em todo o nosso litoral tá bom? bom Guido Mortonobás e põe mais um telespectador vamos lá boa tarde a todos do Baixada Esporte aqui é o Alexandre Santos mais forte da Praia Grande Baixada Santista eu gosto muito do programa de vocês respeito a pena de vocês mas é interessante que quando vocês vão comentar do Santos quando vai pegar um adversário só o Santos vai encontrar dificuldade é sempre o comentário de vocês é esse vocês tem que lembrar que o adversário também seja quem for vai também vai sentir dificuldade vai ter dificuldade com o Santos parece que só o Santos que tem dificuldade contra os adversários os adversários não tem é o comentário que você deixa assim no ar que eu não acho legal se o Santos vai ter dificuldade com o Vasco o Vasco também vai ter dificuldade com o Santos é só isso que a gente queria fazer mas o programa é excelente bom dia obrigado a vocês aí Praia Grande vocês estão com a palavra o Alexandre né Alexandre é Praia Grande Alexandre um abraço pra você a gente respeita a sua opinião só que é o seguinte aqui é um programa que a gente fala do Santos então nós temos que falar das dificuldades que o Santos vai encontrar vamos deixar o pessoal do Rio de Janeiro os cariocas falarem do Vasco lá eles vão falar lá no Rio de Janeiro olha o Vasco pegou a pedreira pegou o Santos pela frente mas deixa pros programas de lado os programas daqui a gente tem que falar o Santos pegou a pedreira que é o Vasco da Gama a gente tem que comentar a respeito disso nós estamos falando do Santos agora no Rio de Janeiro com certeza no Rio de Janeiro os programas esportivos estão falando hoje o Vasco pegou a pedreira e eu vou comentar mais rapidinho uma coisa não é um problema de pedreira eu também acho porque eu vinha comentando com o S quando a gente vinha aqui pra TV e saiu o sorteio eu falei caramba o Vasco da Gama é uma pedra sempre no sapato do Santos jogar em São Januário quantas vezes eu fui fazer jogo lá e é confusão é confusão é duro jogar lá e o Vasco pode estar num bagaço só ele complica ele complica é um jogo é um time complicador então não é que a gente fala que é difícil não eu acho até que se o Santos ganhar de 3x0 aqui mata o jogo lá e tem chance de ganhar de 3x0 aqui mas que vai ser duro jogar lá em São Januário com certeza vai bom, vamos ouvir o que falou vamos botar uma de Guarujá aqui vamos lá de Guarujá então vamos eu sou a Michelle do Guarujá é enceada Guarujá e eu gostaria de saber na sua opinião qual a melhor contratação qual o melhor centroavante para o Santos Futebol Clube neste momento aí obrigado Michelle do Guarujá olha no mercado hoje está difícil você ter um centroavante né a diretoria está correndo atrás alguns nomes aí estão sendo ventilados e o Sampaoli falou a respeito do Yuri falou falou a respeito do Felipe Cardoso falou a respeito do Caio né Caio Jorge que são jogadores na opinião dele que ainda precisam maturar é não são ainda aquele jogador maturado para entrar no time e eu acho que ele fala na coletiva né Edson isso aí não sei se ele falou sobre isso mas ele falou depois do jogo de ontem da vitória e gostou da Vila hein gostou a Vila é um frisson ele falou que o negócio dele é a Vila é agora o São Paulo ele falou encontrei o meu centroavante a Vila Belmiro é vamos lá coletiva dele qual é a comparação que você faz do Pacaembu onde o Santos teve um bom aproveitamento e teve casa cheia contra o Corinthians e a Vila Belmiro cheia onde você acha que a pressão Caldeirão é maior a Vila Belmiro para mim é o que eu disse a primeira vez que vim aqui é um orgulho estar aqui é como comparar estar em sua casa ou na casa de um pariente querido muito lujosa esta é a nossa casa Santos é de Santos esta é a nossa casa e nós nos sentimos orgulhosos de estar aqui estando em outro lugar com a convocatória que tem Santos é jogar em outro lugar não jogar em sua casa queria que você falasse sobre esta noite inspirada do Carlos Sanches logo no inicio já mostrou que cria jogo fez o gol depois fez o terceiro e um pouquinho sobre a decisão do Jean Mota quando você viu que ele podia vir para o jogo que ele realmente dava conta porque ele participou bastante da partida o Santos foi um partido muito intenso muito generoso na recuperação muito decisivo e muito valiente no ataque foi decisivo em primeiro gol em segundo gol quando nós temos por aí a capacidade de hoje contar com delanteros que conviertan o de Sánchez foi muito bom para nós e o de Mota foi incrível porque estuvo na assistência do primeiro gol na assistência do segundo gol que nos dá muita claridade está passando um momento incrível e também o valorizo porque hoje não arriesgou muito físicamente depois de haver salido lesionado do partido anterior e fez um esforço terrível para recuperar e jogar este partido que para nós era importante e o fez provocar com os que estão a vezes é muito difícil com a capacidade de um jogador como Rodrigo reemplazarlo com os que estão e com os que podem chegar a vir mas sabemos muito bem de que Rodrigo vai estar muito pouco aqui e tem que reemplazarlo com algum jogador que este aqui preparando para que o suceda e se não buscar um jogador que tenha a capacidade de desnível que nos dá este jogador de cara ao Brasileiro que vai ser muito mais espeso e muito mais competitivo O técnico Sampaoli dizia que o Pacaembu realmente tem uma pressão legal mas ele gostou muito da Vila Belmiro e eu acho que a Vila vai ser o grande diferencial a partir de agora nos jogos do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil Eu gosto do Sampaoli Sampaoli é um cara simpático um cara que está se adaptando bem a cidade de Santos um cara carismático fica aí nos futebol nas bicicletas e tal mas alguém poderia chegar para ele e falar assim Sampaoli você está aqui em Brasil podemos falar um pouquinho mais em portuguel para ensinar um pouquinho o português pelo menos para ele conseguir falar um pouquinho mais compreensível que é difícil entender o o castelhano do Sampaoli ele põe uma terceira é entendeu alguém poderia chegar o pessoal da assessoria do Santos Sampaoli vamos fazer umas aulinhas aqui de um portuguel para você falar um pouquinho mais devagar depacito depacito para os amigos poderem compreender é se ele conversar mais com o pessoal brasileiro no CT ele aprende rápido o problema é que ele só conversa com os argentinos aí fica complicado vamos colocar o ouvinte aqui vamos lá prioridade boa tarde amigos do Baixão de Esporte que é o Marcelo Gabira de Poços de Calda o Guido do Dia mencionou aí que o Gustavo Henrique chegou na vila como um centroavante e foi colocado na zaga não seria o caso de colocar o menino lá na frente fazer uns testes lá na frente já que nós temos bons zagueiros lá para subir o lugar dele um abraço a todos muito obrigado aí Poços de Calda muita gente vem do programa também pela internet na verdade foi o Castelo Cardus que disse que quando ele chegou aqui na na Vila Belmiro ele veio como centroavante para as categorias de base e depois foi se adaptando e começou a jogar de zagueiro acho que hoje é difícil ele se adaptar novamente como centroavante ele nem gostaria mais ele é um baita zagueiro né isso aí a gente tem que tem que deixar ele é bom ele é bom ele tem que renovar hein renovar hein eu não sei não renovar não o Flamengo está de novo nele ele é aquele jogador aquele zagueiro que quando ele vai para a área nos escanteios meu amigo ele tem quase dois metros de altura sobe uma barbaridade para segurar ele é duro deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo o programa o Alessandro Prieto está assistindo o programa em casa um abraço a Lê a Lê está assistindo o programa em casa o pessoal do Saldanha também o presidente João o diretor de esportes o Mariano o vice-presidente o Moco toda a galera lá do Saldanha e ontem a recriação parabéns a todos da recriação ontem churrasco maravilhoso parabéns rapaziada do Saldanha bom outro que falou em coletiva foi o Rodrigo o Rodrigo tem um mês e meio mais de Brasil depois bomba uma linha pronta Real Madrid vamos ver o que falou ele que fez um golaço ontem na Vila Belém vamos lá Rodrigo acho que muito mais tranquilo muito mais alegre também é um ambiente ali todo mundo chegando todo mundo se cumprimentando muito feliz diferente da forma que a gente voltou no último jogo Rodrigo queria que você falasse sobre aquele gol feio que você fez ontem o que você achou dele como é que foi e também sobre o fato que o São Paulo comentou na coletiva que muitas vezes o Rodrigo não está assumindo aquela titularidade porque o Rodrigo já vai deixar o Santos ele precisa fazer um planejamento como que fica isso na sua cabeça acho que o gol acho que eu dei uma sortezinha podia acertar um chute bonito ali e ser feliz na hora do gol acho que eu entendo até a parte de São Paulo acho que claro quero sempre estar jogando de preferência de titular que acho que todo mundo que está no grupo tem esse desejo só que por eu também logo logo já estar indo embora às vezes ele pensa num time até o final do ano então eu entendo essa parte dele mas eu vou enquanto eu estiver aqui eu vou sempre dar dor de cabeça para ele porque eu quero estar jogando Rodrigo, bom dia bom dia acho que na última vez que você esteve aqui você comentou que você ia dar a vida para conquistar o Campeonato Paulista porque seria sua última disputa completa enfim acabou não acontecendo você vai estar no Santos acho que até a próxima fase da Copa do Brasil você consegue jogar essa quarta fase completa eu queria saber o que você busca almeja nessa reta final de Santos da sua passagem aqui no Santos acho que eu busco aproveitar o máximo eu tenho falado sempre eu vou aproveitar o máximo a cada dia que eu estou aqui porque falta pouco tempo a cada dia faltando menos tempo então eu vou aproveitar o máximo espero como você falou eu vou jogar até a quarta fase da Copa do Brasil espero chegar até essa fase muito bem e depois meus companheiros de continuidade como eu falei ontem que eles ganham o título e depois mandem a medalha lá para mim mesmo que eu não tenha ganhado o Paulista mas quem sabe a Copa do Brasil eu vou jogar um pouco do brasileiro também então depois eles mandam a medalha lá para mim aí o Rodrigo que fez um colasso ontem na Vila Belmiro de pé direito o jogador que daqui o mês e meio está lá no Real Madrid mas ainda é do Santos Outubal Clube olha energia solar não é assunto do futuro não é assunto do presente você que é síndico coloque energia solar no seu condomínio é só ligar na Mova Solar que é uma empresa de Santos há 10 anos no mercado fazendo projetos de alta confiabilidade em termos de energia solar você que é dono de um estabelecimento comercial reparou que a conta de luz está caríssima você pode reduzir veja se há possibilidade de colocar as placas no telhado de que maneira você faz isso ligando na Mova Solar fala quero tomar um cafezinho quero que você faça um projetinho para mim entendeu sem compromisso mas é só ligar na Mova Solar e olha você que é empreendedor você que é construtor vai construir um empreendimento a energia solar valoriza o imóvel e a economia na conta de luz ligue está aí na tela 3 2 2 1 4 4 9 6 energia solar é economia na sua conta de luz meu caro Guido Bortolo mas antes de a gente sair para o bloco do intervalo comercial vamos a mais um telespectador aqui porque hoje a galera participando do programa né e muita gente opinando falando do Santos falando de um modo geral só lembrando quem está ligando a TV agora aqui no Baixão do Esporte saiu o sorteio da Copa do Brasil Santos joga o Vasco da Gama quarta-feira já que vem na Vila Belmiro o mando de campo foi do Santos o primeiro jogo e a volta em São Januário lá contra o Vasco da Gama vamos lá Guido antes de mais nada manda um abraço para o seu operador faz favor ah Luiz Cláudio Brito o nosso querido Mala hoje fazendo aniversário é ontem foi o meu hoje é o dele ô Luiz grande abraço parabéns muita saúde muita felicidade esse também tem história no rádio né quantas e quantas vezes esse tem uma história esse tem uma história do Vasco da Gama é em São Januário terrível ah mas você sabe o que aconteceu eu sei lógico e outra coisa olha Luiz aqueles jogos que a gente ia para São Januário e para tantos campos aí do Brasil inteiro olha o retorno alô Brasil alô Santos alô Santos alô Cultura e nada mas tudo dava certo e são as epopeias das transmissões esportivas parabéns Luiz Cláudio Brito muita saúde para você e também ele vai pensar assim a Cíntia Moran sobrinha do Vitor Moran que hoje também faz aniversário vamos lá Guido Mortolomaz ouve alô Alessandro boa tarde meu lateral esquerdo do Saldão Guido Mortolomaz Edson Caligari Serginho do Guarujá esse entravante do atleta do Né o que vocês acharam? eu achei um cara meio habilidoso o que você pode falar Guido e o Alessandro? Serginho lateral esquerdo vou te falar um negócio vou te falar um negócio cada vez mais o cara está jogando ontem não tinha posição fala Alessandro não senhor sobrou a lateral esquerda não senhor a canhotinha aqui é potente ontem saiu a convocação fui convocado mais uma vez tem amistoso domingo mas infelizmente domingo eu não poderei participar porque estarei em São Paulo com o Matheus que vai disputar o Arnold Kless o torneio do Arnold Schwarzenegger de Karatê em São Paulo nós estaremos lá mas a rapaziada do Saldanha meu amigão nós estamos invictos no campão sabe o que é invictos? 5 partidas 5 vitórias eu rezo toda vez que ele vai jogar bola teve um empate teve um empate timão da pouca farinha timão da pouca farinha foi lá nós empatamos 3 a 3 eu rezo toda vez que ele vai jogar bola eu rezo rezo para que ele não se machuque porque o cara que fica a vida inteira sentadinha na poltrona na cadeirinha se mete a jogar bola acontece como aquele que morreu lá em Santa Catarina mas eu falo que é não vai não fazer exame médico não anda na praia não caminha na praia está com barriga crescendo vai se meter a jogar bola eu rezo eu rezo eu rezo eu rezo o super sincero mas é verdade rapaz a gente traz médicos aqui nós trouxemos bem pouco tempo atrás eu tocá-los para falar a respeito disso a pessoa tem que se preparar antes de fazer qualquer atividade depois dos 50 anos ele já está chegando nos 50 45 anos tem que se preparar deixa eu mandar um abraço para o Narciso o Narciso está acompanhando o programa Narciso nós estamos invictos leva teu time lá nós estamos invictos leva o time lá também está convidado agora respondendo a pergunta do Serginho eu respondo é um garoto que dá trabalho deu trabalho lá em Goiânia e deu trabalho ontem aqui garoto novo mas é uma aposta é o tipo de jogador que não é para você contratar como solução é aquele que você contrata fala é investimento que o Santos está trazendo o atacante do Verdense é outro jogador que também de repente fica no sub-23 tal aí puxa a vida em placor põe no time de cima mas dizer que você vai deixa eu fazer tranquilo aí A CIDADE NO BRASIL